Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Na surdina, sem que ninguém percebesse, o STF acaba de decidir que o ex-juiz Sérgio Moro foi suspeito para julgar o ex-presidente Lula. Na prática, portanto, a anulação das condenações do ex-presidente é mera questão de tempo. Não, não é brincadeira. O STF acaba de decidir que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial contra o ex-presidente Lula. Isso ocorreu na esteira de várias decisões da Justiça, começando o ano passado com a decretação do fim da prisão, em segunda instância, pelo próprio STF. Antes de tratar da recente decisão do STF, lembremos-nos de como e por que o tribunal se voltou contra a Lava Jato. E foi devido ao fato de que Moro e a Lava Jato atacaram o próprio STF por ter tomado decisões que os desagradaram. O que se trava aqui, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Isto não é método de instituição, isto é método de gângster. Gângster, é disso que se trata. O que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso, imagina o poder. Quantos blocos teriam, quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente? Gentalha, despreparada. Não tem condições de integrar um homem como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... Se eles estudaram em Rava ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Porque, porque não estão falando com pessoas assombradas. Não é ninguém que roubou galinha com eles ontem. Eu preciso ter respeito às instituições. Veja como esses falsos heróis estão nos cemitérios hoje. Descobre-se exatamente. Eles integram máfias, organizações criminosas. A partir dali, Lula começou a colher diversas vitórias na justiça e comprovou-se que só tribunais da Lava Jato o condenavam. Outras ações, julgadas em outros tribunais, terminavam em arquivamento ou absolvição. O passo seguinte foi o judiciário começar, pela primeira vez, a considerar Moro suspeito em várias ações. Como, por exemplo, a de um doleiro condenado pelo juiz no caso Banestado ou como do tribunal da Lava Jato, o TRF4, que considerou Moro suspeito para julgar um ex-tesoureiro do PT. Porém, a maior surpresa veio de onde menos se esperava. Na ação do Banestado, por exemplo, julgada na segunda turma do STF, então com quatro membros, Carmen Lúcia e Edson Fachin votaram contra a suspeição de Moro, enquanto Lewandowski e Gilmar votaram a favor. No empate, prevaleceu a decisão pró-réu. A surpresa, porém, viria na última terça-feira. Carmen Lúcia manteve decisão que exclui a delação de Antônio Palocci da ação em que Lula é acusado de receber 12,5 milhões de reais da Odebrecht. Fontes do tribunal dizem que a ministra estaria revendo posição em relação ao ex-presidente petista. Carmen Lúcia teria ficado impressionada com o teor da chamada Vaza Jato, as conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Segundo interlocutores dela, a ministra também se comoveu ao ouvir relatos sobre o impacto e a reação de Marisa Letícia após as divulgações pela Lava Jato de diálogos reservados da família Lula da Silva. Agora, porém, vem a cereja do bolo. Pouco foi dito sobre o fato de que, na origem da decisão de Carmen Lúcia a favor de Lula, está a decisão de toda a segunda turma do STF, que considerou Moro parcial para julgar Lula, antecipando o resultado do HC do ex-presidente, que será julgado ano que vem. Reportagem da revista eletrônica Consultor Jurídico revela que a segunda turma já decidiu pela suspeição de Moro. Diz a reportagem que a maioria da segunda turma do STF considerou, em 14 de 12, que depoimentos às vésperas da eleição de 2018 indicaram parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Além disso, naquela votação, Carmen Lúcia mudou de lado. Só Fachin votou a favor de Moro. Na segunda turma do STF, Cássio Nunes, Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia acham Moro suspeito para julgar Lula. Essa maioria irá votar, provavelmente em fevereiro, habeas corpus de Lula, que pede a suspeição de Moro e anulação das condenações do ex-presidente pelo ex-juiz da Lava Jato. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Minha amiga, 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 minha